No espelho do cló, prepara sinal Veio de vermelho, tô passando mal Ela dança envolvente, mexendo a cintura Mano, é quando olha, derrapa na curva Faz carinha de santa, despede do pai, balde cedo Juro, sogrão, eu cuido, ele nem imagino Que a filha é capaz, tem que ser censurado Do pé que ela faz Perto de papai, você é sante Quando o sogrão não dá Você perde a uninha Perto de papai, você é sante Quando o sogrão não dá Você perde a uninha Não vai embora não, deita aqui na cama Se seu pai perguntar, você tá com o Luan Santana Ou fala bem mais, o que é pra você saber Sogrão caprichona, vai te fazer você Entender No espelho do papo, prepara sinal Veio de vermelho, tô passando mal Ela dança envolvente, mexendo a cintura Mano, é quando olha, derrapa na curva Faz carinha de santa, despede do pai, balde cedo Juro, sogrão, eu cuido, ele nem imagino Que a filha é capaz, tem que ser censurado Do pé que ela faz Perto de papai, você é sante Quando o sogrão não dá Você perde a uninha Perto de papai, você é sante Quando o sogrão não dá Aí você perde a uninha, né? Vem cá, chega aqui mais perto Não vai embora não Eita aqui na cama Se seu pai perguntar Você tá com o Luan Santana Ou fala do baixinho, o que é pra você saber Sogrão caprichona a hora de fazer você Não perto de papai, você é sante Quando o sogrão não dá Você perde a uninha Perto de papai, você é sante Quando o sogrão não dá Perto de papai, você é sante Quando o sogrão não dá Aí você perde a uninha Perto de papai, você é sante Quando o sogrão não dá Você perde a uninha Não vai embora não Eita aqui na cama Se seu pai perguntar Você tá com o Luan Santana